Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal que ama fotos, esse aqui é um videozinho rápido, é só para explicar mesmo, estou abrindo aí uma campanha no Apoia-se, lá vai estar o link logo abaixo no vídeo, todos os vídeos daqui para frente no canal também terá o link aí abaixo do Apoia-se, para que serve o mesmo? Nele vai estar descrito tudo o que será gasto, o referente dos valores arrecadados, que são geralmente ferramentas e produtos para auxiliar na criação de vídeos do canal, para que assim nós possamos estar trazendo cada vez vídeos diversificados para vocês, Por exemplo, não ficar só trazendo vídeo de manutenção, não ficar só trazendo vídeo de jogos, e sim ter uma grande relatividade em questão de vídeos, entre outras coisas, então se caso você puder nos apoiar, vá lá nos apoio, você também, quem não tiver condições financeiras de apoiar, pode compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, e nos outros vídeos do canal, fazer o nosso canal do Youtube monetizar, para que você também consiga estar trazendo novos recursos para o canal. Então, falou!